Sabe, sabe rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra e hoje vamos falar menos de Palmeiras 1 Botafogo 0, vamos falar mais aí sobre outras coisas. Até porque hoje é um dia típico na minha vida. Eu não assisti Palmeiras 1 Botafogo e não só não assisti como eu não acompanhei, nem sequer pelo placar, ao vivo. Eu larguei mão, hoje eu larguei mão, eu não quis saber do time. E acho que é, sei lá, uma das... se não é a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, dá pra contar nos dedos de uma mão a quantos jogos eu não assisti. Provavelmente em algum passado, se eu não assisti a algum jogo, foi por algum problema. No mais, eu sempre acompanhei, eu sempre remanejei a minha vida, eu sempre programei os meus dias pra assistir ao Palmeiras. Eu sempre contei minutos pra assistir aos jogos. Inclusive, eu falei sobre isso na live do Não Importa O Que Digam e em alguns outros vídeos também, que a minha vida, só pra falar desse ano, tem sido uma programação de decepção com o Palmeiras, né? Eu programei, contei os minutos pra assistir às semifinais contra o São Paulo no Paulista, da mesma forma na Copa do Brasil, na Libertadores contra o Grêmio, nos jogos grandes do Campeonato Brasileiro. E eu sempre me decepcionei, o Palmeiras sempre me desapontou esse ano. Tudo que eu planejei, tudo que eu deixei de fazer, todos os compromissos que eu perdi, e em alguns momentos também, quando eu não consegui ir ao jogo, quando eu não consegui assistir ao jogo, eu tava numa roda de amigos numa festa, ou com a minha namorada fazendo qualquer outra coisa, e eu tava aqui com o celular, lendo o que tava acontecendo no placar, no tempo real. Então, quando o Palmeiras jogava, quando o Palmeiras joga, eu me desligo do mundo, seja no estádio, seja na TV, seja no celular, eu deixo de entender o que tá acontecendo ao meu redor, porque eu tô ali, acompanhando o jogo, pensando no que eu vou falar aqui no canal, e tudo mais. Hoje eu quis fazer outra coisa, hoje eu quis esquecer que o Palmeiras existe por alguns minutos, e não assisti. Eu fui com a minha namorada, assisti o Coringa, a gente chegou agora há pouco, inclusive, e eu não vi jogo. Não vi nenhum momento, vi os melhores momentos agora, mas não vi, não parei em nenhum momento do filme, pra olhar ali no placar ao vivo o quanto tava, se tava ganhando, se tava perdendo. E foi uma sensação, ao mesmo tempo que estranha, de um pouquinho de liberdade, assim, sabe? Esse time conseguiu derrotas, vexames, conseguiu irritar a torcida, e mais que isso, conseguiu afastar a torcida. Eles conseguiram afastar uma torcida que, nos momentos de maior dificuldade, sempre abraçou o time. Eu tenho 28 anos, e grande parte da minha vida foi, ver momentos, ver uma fase ruim do Palmeiras, né? Uma fase de times horríveis, de dois rebaixamentos, de poucos títulos, e isso não diminuiu a nossa história em nada. Muito menos o nosso amor, aumentou o nosso amor. Porque o palmeirense vai sempre abraçar o time, o palmeirense vai sempre estar do lado do time. Agora, o que precisa ser entendido por jogadores, pela diretoria, pela imprensa, eu vi o Caio Ribeiro aí comentando também, que a torcida do Palmeiras tá muito exigente. O que vocês precisam entender, é que tem uma coisa só que o palmeirense não aceita, que é falta de alma. Um time sem alma, um time em soço, nunca fez parte da nossa história. Isso nunca fez parte do que a gente acredita. A cor da nossa camisa é verde, e é um verde vivo. Não é um verde opaco, é um verde forte, é um verde vibrante. Porque o Palmeiras é um time vibrante, é um time de raça, é um time de alma. E o que a gente não aceita é isso. A gente não aceita uma derrota como o Palmeiras teve pro Santos. A gente não aceita uma derrota como teve pro Grêmio. São grandes adversários, são times de camisa pesadíssima. Inclusive o próprio Grêmio tem muito mais tradição na Libertadores que o Palmeiras. Tem sim. Não adianta falar que não tem. Então não tem nenhum problema em perder pro Grêmio. Agora, o problema é perder como perdeu pro Grêmio. Como perdeu pro Inter. Como perdeu pro Santos. Como perdeu pro Flamengo. Um time em tag. Um time que colocaram nas cordas. Um time que se deixou levar pras cordas. E tomou uma sequência de socos e não teve nenhuma reação. É isso que a gente não aceita. É isso que não dá pra... Não dá pra engolir. E aí hoje, diante de um Pacaembu longe da sua capacidade. Um time já desacreditado por grande parte da torcida. Desacreditado pela imprensa. A oito pontos aí do líder. Eu esperava que fosse vencer hoje. Porque esse tipo de jogo é o que esses jogadores gostam. Um jogo sem pressão. Um jogo sem... Sem perspectiva de nada. Tava na cara que iam ganhar. E pelos melhores momentos parece que foi bem tranquilo. Inclusive, perdeu aí uma série de gols também. Com o Dudu, o Zé Rafael. Vi que o Dourado entrou também. Tava até esperando uma escalação diferente do Mano. Mas ele repetiu aí os times. Colocou o Deverson no ataque. Ainda bem que eu fui ver outro palhaço no cinema. Foi melhor ver o Coringa do que ver as palhaçadas do Deverson. Mas enfim, esse jogo é o jogo que esse elenco gosta, cara. E pior que assim, eu vou ser sincero. Eu acho que tem alguns momentos... Alguns momentos que não é nem falta de raça. É falta de... Não sei se o psicológico desse elenco é fraco. Não dá pra entender o que acontece, sabe? Mas enfim, esse é o tipo de jogo que eu esperava uma vitória. O que eu acho, no fim das contas, é que esse elenco já era, já foi. A gente precisa de uma reformulação total. Pelo menos aí 85%, 90% desse elenco precisa ser trocado. Porque não deu liga. Não deu liga. Não agrada o torcedor palmeirense. Tiveram aí vitórias, tiveram títulos. Hoje já não somos mais tão carentes de títulos como éramos. O Palmeiras... Uma coisa que não dá pra não dizer é que o Palmeiras não se tornou protagonista. Hoje a gente é protagonista de tudo que participa. São aí praticamente cinco anos com título de Copa do Brasil, dois brasileiros, um vice em 2017. Esse ano acho que não ganha, mas deve terminar de terceiro a segundo. São boas colocações perto do que o Palmeiras vinha fazendo há mais de cinco anos atrás. O grande problema é que esse time não convence a torcida. Mesmo nos anos que foi campeão, sempre teve turbulência, sempre teve problema, sempre teve protesto. E eu faço minha culpa aqui porque eu deixei de analisar as coisas da forma que eu deveria estar analisado. Deixei de olhar a fundo alguns problemas que vinham acontecendo porque os títulos estavam aí. E eles ofuscaram sim a minha visão. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais esperta das coisas. E se o Palmeiras, se o Palmeiras por acaso for campeão, o que eu duvido, duvido que vá ser. Mas se por acaso eu for campeão, ainda é possível. A matemática tá aí e enquanto a matemática existir é possível, não dá pra falar que não é. Mas se for campeão, óbvio, eu vou ficar feliz, vou comemorar, vai ser um dos títulos mais emocionantes aí e mais inesperados também. Mas eu não vou fechar os olhos não pra tudo que aconteceu. Porque se a gente não falar, se a gente dá mídia alternativa, se vocês que acompanham os canais e tem voz ativa também, se a gente não falar, quem vai falar? Ninguém. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Esse é o grande ponto. Então, rapaziada, hoje foi um dia de detox. Eu precisava desse momento, eu precisava ter uma distância, um distanciamento aí do Palmeiras. Porque eu tava cansado, cara. Pra gente que cria conteúdo, que bota a cara aqui, que lê comentários de rivais zoando, ou a própria torcida te xingando também, simplesmente por ter uma opinião diferente. E isso dói um pouco. Por mais que a gente tenha uma... Tente blindar essas coisas e não se deixar levar por comentários assim, eles afetam, sabe? Em algum momento eles afetam. Então, pra gente que tá aqui fazendo isso, cansa. É difícil. Depois de um jogo contra aquele do Santos, que foi um chute na canela, você vir falar que é difícil, a vontade é zero. Então eu precisava desse momento. E vi que não tô sozinho. Vi o vídeo do Fernando também lá no Insta Verde. É uma opinião extremamente parecida. Ele também não assistiu ao jogo. A galera que eu vinha conversando também, nos grupos da TV Viverde, com o Batata, com o Cauê. O sentimento é o mesmo. Porque esse time conseguiu até afastar a torcida. Obviamente que eu não vou ser aquele cara que eu sempre disse que queria ser em momentos como esse. Aquele cara que não liga pra futebol, que não sabe resultado. Ah, sou palmeirense, mas sou tranquilão. Eu não consigo ser essa pessoa. Isso eu não vou ser nunca. Mas hoje eu precisava desse afastamento. Quanto é Chapecoense, tudo volta ao normal. Obviamente eu vou assistir ao jogo, vou trazer as análises aqui. Mas hoje eu peço desculpa. É um vídeo diferente. É um vídeo reflexivo. E assim, antes de tentar, antes de chegar aí com a metralhadora de perdigotos me xingando pela minha postura, eu queria que você tentasse entender um pouco esse lado. Porque pra quem tá aí do outro lado, talvez não entenda o quanto é difícil juntar forças pra vir falar em momentos como esse. É difícil, rapaziada. Não é fácil, não. Mas enfim, são coisas aí que acontecem. Não dá pra viver só de oba-oba também, né? Senão a vida seria fácil demais. Mas é isso, pessoal. Hoje eu preferi viver a minha vida. Eu vejo o tanto de coisa aí que eu abdico pelo Palmeiras, o tanto de discussões que eu tenho. Inclusive com o meu pai, a gente às vezes tem uma diferença de opinião e a gente discute. Meu pai é muito mais crítico em alguns pontos, eu sou menos. E você vê o quanto a grande besteira, né? Mas enfim, rapaziada. Semana que vem aí tamo de volta com a programação normal, com as análises e tudo mais. Hoje foi um vídeo aí muito diferente em todos os aspectos. Na estética do vídeo, nas coisas que eu falo. No horário que esse vídeo tá subindo também. Mas é isso, pessoal. Tamo junto aí semana que vem. Aproveitem o domingo, aproveitem a semana. Tudo de bom aí pra vocês. Espero que vocês tenham tido um bom dia das crianças aí. O importante na vida também é não deixar a criança que existe dentro da gente morrer, né? Isso aí é fundamental pra aguentar as loucuras aí desse mundão. Então é isso, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto e é nóis.